O primeiro do artigo 132, a presidência dispensa a leitura e dá por aprovada. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta, receber, discutir, votação e votar por posições desta comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício da deputada Andréa de Jesus, em que solicita, juntada à documentação, essencial à tramitação do projeto de lei 1160, anexa e referida à proposição o ofício do senhor Leandro José Monteiro, presidente da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, encaminhando moção de apoio a essa casa legislativa ao projeto de lei 907, publicado no Diário Legislativo. A presidência informa que foi anexada ao projeto de lei 5.443, a resposta do requerimento da diligência da Secretaria de Estado da Fazenda, solicitado pelo deputado Guilherme da Cunha. Queremos registrar e agradecer à presença de luz do deputado Ulisses Gomes. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, compreendendo votação de projetos e pareceres. Vem à mesa, requerimento dessa presidência, requerendo retirada de pauta dos projetos 94, PLC 669 e 1194, em votação ou requerimento. Senhora deputada, deputados, estão de acordo, pelo menos, como se encontram? 94, PLC 669 e 1194. Em votação ou requerimento? Senhora... Ah, tá. PLC 69 e... Ok? Ok. Beleza. Em votação, requerimento. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo, pelo menos, como se encontra. Aprovado. Não. 69, eu não achei. 669. Não, é PLC 69. PLC 69. Era o primeiro, tá bom? Beleza. Requerimento da deputada Silvia Slaviola, que seja apreciado do primeiro ao oitavo lugar na ordem do dia, os seguintes projetos. 292, 31, 22, 32, 89, 32, 32, 321, 326, 731, 10, 88 e 11, 40, respectivamente. Senhores deputados, de acordo com o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado José Reis, que seja apreciado em último lugar, PLC 69, já está retirado, perfeitamente, já está retirado. O PLC 11, 55 e 20, 40, 2015. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo com o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Precisa acertar essa pauta apenas agora. Então, vamos abrir a nossa pauta. De autoria do deputado Arles Santiago, projeto que dispõe sobre obrigatoriedade da realização realização de exame para detectar doenças cardíacas congênitas em recém-nascidos. Relatora do deputado Celise da Viola. Consulta a vossa excelência, está habilitada a emitir o parecer. Projeto 292, presidente. Eu vou precisar apresentar um requerimento. A deputada que este subscreve, na condição de relatora do projeto de lei 292, 2015, de autoria do deputado Arles Santiago, que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização no âmbito do Estado de exame para detectar doenças cardíacas congênitas em recém-nascidos, denominado teste de oxometria. Requer a vossa excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno e do artigo 113 dos dados das disposições constitucionais transitórias, seja a proposição encaminhada ao autor do projeto de lei em questão para que apresente a esta comissão a estimativa do impacto orçamentário e financeiro da ação que se pretende instituir. É o nosso requerimento, presidente. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pela senhora relatora. Senhores deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado, projeto de lei 3.122, deputado Sargento Rodrigues, altera a redação do parágrafo 1º do artigo 1º da lei 18.015, de 2009, relatora, deputada Celise da Viola. Consulte-se, vossa excelência, está habilitada. Vai ser necessário também, presidente, a apresentação de um requerimento. A deputada que se subscreve, na condição de relatora do projeto de lei 3.122, 2015, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que tem como finalidade alterar a redação do parágrafo 1º da lei 18.015, de 8 de janeiro de 2009, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 301 do regimento interno, seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública para que informe esta casa sobre quais os equipamentos de segurança individual são fornecidos ao policial civil, ao policial militar, ao bombeiro militar e ao agente de segurança penitenciário para o desempenho de suas funções. E à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão para que informe esta casa sobre qual impacto financeiro terá no orçamento do Estado, fornecimento de protetor solar, caneleiras, cotoveleiras e luvas de motoqueiros para os referidos agentes públicos exercerem suas atribuições. É o nosso requerimento, presidente. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pela senhora relatora. Senhores deputados, de acordo com o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Temos o projeto 3.289, do deputado Noraldino Júnior, dispõe sobre serviços comerciais de banho e tos em animais domésticos. A senhora relatora deputada Celise Laviola, consulte-se, vossa excelência, está em condições de emitir o parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, vossa excelência. O projeto de lei e análise pretende regular os serviços de banho e tos em animais domésticos de pequeno e grande porte prestados em pet shops. Para tanto, prevê que tais serviços só poderão ser prestados em estabelecimentos que possibilitem aos proprietários dos referidos animais e a visitantes acompanhar a sua execução por meio de parede de vidro ou por circuito interno de câmeras. Dessa forma, os pet shops teriam que instalar sistema de câmeras para gravar e disponibilizar em tempo real, em sítio eletrônico, as imagens referentes à prestação do serviço. Por fim, prevê que as gravações serão armazenadas pelo prazo de seis meses, ficando à disposição dos proprietários dos animais que foram submetidos a algum procedimento no local. Pode-se indagar se as medidas previstas no projeto não seriam matéria predominantemente de interesse local, de competência, portanto, dos municípios. Artigo 30, inciso 1º da Constituição da República. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é de que os municípios detêm competência para legislar sobre assuntos de interesse local, ainda que, de modo reflexo, tratem de direito comercial ou do consumidor. Ressaltou-se salutar que a interpretação constitucional de normas dessa natureza seja mais favorável à autonomia legislativa dos municípios. Haja vista ter sido essa a intenção do constituinte ao levá-los ao status de ente federativo em nossa Carta da República. Essa autonomia revela-se primordialmente quando o município exerce de forma plena sua competência legislativa em matéria de interesse da municipalidade, como previsto no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. Por isso, toda interpretação que limite ou mesmo vede a atuação legislativa do município deve considerar a primazia do interesse da matéria regulada, de modo a preservar a essencial autonomia desse ente político no sistema federativo pátrio. Frisou inexistir, de fato, um critério objetivo que possa balizar de maneira absolutamente segura se a matéria normatizada transcende o interesse local. Nessas circunstâncias, há de se prestigiar a vereança local que bem conhece a realidade e as necessidades da comunidade. Dessa forma, pelas razões expostas, nós concluímos pela anti-juridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.289, barra 2016. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer... Para discutir, Sr. Presidente. Para discutir a relatora do projeto. Considerando toda a importância que tem o projeto, a apresentação do deputado Nuraldino, e a defesa que ele faz, um trabalho que eu acompanho muito de perto, e participo também, acho muito importante, eu acho essa questão uma questão um pouco delicada, porque municípios pequenos jamais terão condições de ter uma estrutura dessa para que a gente acompanhe. E é uma situação também que veda um pouco a questão do comércio. Eu acho que, neste caso, a presença, o contribuinte muito preocupado com o seu animal, a presença dele pode justificar, ou que ele mande alguém de confiança para acompanhar, mas acho que a gente expandir isso num momento desse geraria, além de um impacto grande, a gente entraria muito na causa, no comércio particular, na questão particular. Então, eu acho que isso tem que ser mesmo normatizado pelo município. Eu não sou contra o projeto de forma nenhuma, acho que o projeto tem uma iniciativa muito bacana, mas, porém, eu acho que ele não tem como ser aplicado dessa forma, não cabe constitucionalmente. Perfeitamente. Sr. Presidente. Pela ordem. Para discutir, V. Exª. Sr. Presidente, eu chego à mesma conclusão da relatora da inconstitucionalidade e antijuridicidade do projeto, mas por razões diversas, e em que pese o voto já ter sido dado, o parecer já ter sido apresentado, e eu já antecipo que vou aderir às razões dele também. Eu gostaria de convidar os colegas a uma reflexão, que é a interferência do Estado em relações privadas. aqui, com toda a preocupação e legitimidade que tem para defender a causa animal, o deputado Nuraldino acabou propondo regras específicas que vão interferir na relação entre o proprietário do animal e o serviço de banho, tosa, e que ele vai vir a contratar espontaneamente. Ele não é forçado a contratar esse serviço. E só um instante, pessoal, está um pouco difícil de a gente competir com um barulho aqui atrás. Obrigado. Obrigado, Fábio Sanzinense. Para discutir o deputado Ulisses Gomes. Não, não, não. Só um instante, Sr. Presidente. Não concluí, é porque o barulho aqui da comissão estava muito intenso, estava difícil de manter a concentração. Desculpa, desculpa. O que a gente enxerga aqui é que o proprietário do animal, ele tem a faculdade de levar o animal para o serviço que ele confia. a contratação de todo e qualquer serviço é, antes de tudo, uma relação de confiança. Você acredita que aquele prestador, ele está habilitado, ele está qualificado e ele é uma pessoa íntegra para realizar aquele serviço. Exigir que tenha filmagem por câmeras ou a possibilidade ali de paredes de vidro para que possa ser acompanhado o serviço é presumir que a pessoa está escolhendo contratar um serviço que ela, de início, já desconfia e acha que vai maltratar o animal dela. Se essa é a presunção da pessoa, o correto é que ela não leve o animal até lá, que ela procure outro serviço. E, na inexistência de outro serviço, que ela própria faça esse banho ou essa tosa em sua casa, em sua residência, nos cuidados que deve ter com o animal. O que acontece nesse projeto é uma tentativa de a gente imaginar o que seria um serviço perfeito na visão do parlamentar, na visão nossa aqui, a partir do nosso ponto de vista, e tentar fazer com que isso seja obrigatório para todos. sem levar em consideração que tudo tem um custo, tudo tem um preço, que a instalação de câmeras com transmissão pela internet tem um preço e que isso vai ser agregado ao serviço. E, quando a gente pensa que esse preço vai ser agregado ao serviço, o que vai acontecer é que, bem, nós, parlamentares, fazemos bons salários, a gente, possivelmente, conseguiria ainda levar nossos animais para serviços particulares de banho e tosa. Mas pessoas mais carentes certamente ficariam privadas dessa oportunidade. Se a gente imagina que todo o serviço deve ser prestado nos padrões de perfeição que a gente desejaria contratar, a gente esquece uma realidade de milhões de brasileiros que não têm as mesmas disponibilidades financeiras que nós temos para contratar esse serviço perfeito. Me parece mais adequado, e aqui eu aproveito a oportunidade para extrapolar o argumento, não apenas para esse serviço, mas para várias outras situações que, reiteradamente, a gente analisa aqui na comissão de interferências do Estado nas relações privadas, presumindo que o cidadão é incapaz de fazer as próprias escolhas e obrigando um padrão de serviço que, para o nosso salário, dá para contratar, mas que exclui milhões de brasileiros e acabam privando as pessoas de qualquer serviço na busca de só fornecer um serviço que seja nos mais altos padrões de perfeição imaginados pelo legislador. O que eu aproveito desse projeto e peço até desculpas ao relator por utilizar o projeto para extrapolar o argumento, é que a gente tem aqui mais respeito à livre iniciativa, à liberdade de cada um empreender da maneira que acha mais adequado, à liberdade de cada um oferecer no seu comércio, na sua atividade, as suas vantagens competitivas, e permitir que o consumidor seja soberano em escolher pagar a mais ou não por essas vantagens competitivas. Que a gente respeite as pessoas na capacidade delas de fazer escolhas e que a gente respeite o empreendedor na capacidade dele de apresentar um serviço que não demande a presença de um fiscal ao lado durante todo o tempo de execução, presumindo que a maioria das pessoas, se não a quase totalidade, age movida pela boa-fé. Muito bem. Para discutir, deputado Ulisses Gomes. Sr. Presidente, sem entrar no mérito, respeitando a posição dos nobres colegas, assim como a relatora, a pedido do autor, eu queria pedir vista para que ele tenha oportunidade de discutir melhor posteriormente. Perfeitamente. É regimental. Visto concedido à Vossa Excelência. Passamos agora ao projeto de lei 321 de autoria da deputada Beatriz Serqueira, a quem queremos agradecer a presença, que altera a lei 7.109, de 13 de outubro de 1977, que contém o Estatuto Pessoal do Magistério Público, relatora, deputada Celise Laviola. Consulte-se, Vossa Excelência, está em condições de emitir o parecer. Eu vou precisar apresentar um requerimento também, deputado. A deputada que este subscreve, na condição de relatora do projeto de lei 321 de 2019, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, que altera a lei 7.109, de 13 de outubro de 1977, que contém o Estatuto do Pessoal do Magistério Público do Estado, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, para que informe esta Casa Legislativa se possui estudo sobre o quantitativo dos servidores impactados pela medida pretendida, bem como sobre os impactos por ela causados no serviço público e de ensino. É o nosso requerimento. Presidente, eu aproveito para cumprimentar a deputada Beatriz e o deputado Betão, que estão aqui fazendo coro à nossa comissão. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora. Senhoras e deputadas, senhores e deputados de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Beatriz. Presidente, bom dia. Aos colegas parlamentares, bom dia. Em especial, bom dia. Deputada Celise, eu agradeço a possibilidade da escuta, dos efeitos deste projeto. Ele, para nós, é muito importante, porque, na verdade, ele é uma reparação. Esse direito existia, era um direito existente no Estatuto do Funcionalismo para os professores e professoras que, depois de dedicarem 25 anos de sala de aula e não tivessem cumprido os requisitos da aposentadoria, poderia estar em outras funções pedagógicas. Sala de aula, a deputada Celise tem muita experiência, já presidiu a nossa comissão de educação. Sala de aula é um lugar muito complexo. Então, presidiu a nossa comissão de educação, sabe da nossa profissão, esteve na sala de aula. Sala de aula é um lugar muito complexo. É um lugar de muita dedicação e é por isso que são 25 anos de residência. E nós perdemos esse direito em votação aqui na Casa, se não me engano, no ano de 2013. Então, a apresentação do projeto é uma tentativa de reparação daquilo que existia e nos foi retirado naquela oportunidade. Então, agradeço, Celise, para que nós possamos ouvir e ter a dimensão do que esse projeto impactaria e a sua importância para a nossa categoria, notadamente as professoras que estão ali na sala de aula. Muito obrigada. Muito obrigada, V. Exª. Vamos chamar o projeto 326 da deputada Beatriz Serqueira acrescenta a meta ao anexo da lei 23.197, que institui o plano estadual de educação. Relator do deputado Celise Laviola. Consulte se V. Exª está em condições de emitir o parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, V. Exª. De autoria da deputada Beatriz Serqueira, o projeto de lei em análise acrescenta a meta ao anexo da lei 23.197, de 26 de dezembro de 2018, que institui o plano estadual de educação para o período de 2018 a 2027 e da outras providências. A proposição em análise acrescenta a meta 21 ao plano estadual de educação em vigor no Estado com o seguinte conteúdo. Meta 21. Criar e implementar programa educacional de combate às discriminações motivadas por preconceito de orientação sexual, identidade de gênero, machismo, racismo de crença, LGBTfobia, observando as diretrizes aprovadas na 3ª Conferência Estadual da LGBT de Minas Gerais ou de qualquer outra natureza, incentivando a discussão dessas temáticas especiais com vistas à conscientização da comunidade escolar em que até, no máximo, cinco anos de vigência deste plano, assegurando ainda a liberdade de expressão e de discussão das questões de gênero nas instituições de ensino. Vale destacar que o conteúdo da meta em análise é semelhante ao da emenda número 17, que foi apresentada em plenário durante a tramitação do projeto de lei que deu origem ao plano estadual de educação. Aquela, por sua vez, recupera a meta 21, aprovada como proposta do Fórum Técnico para subsidiar a tramitação do projeto de lei 2882-2015. Ao final, porém, o plano estadual de educação foi aprovado com 18 metas. Conforme foi ressaltado, no parecer aprovado pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia desta casa à época, a apreciação do plano estadual de educação levou em consideração vários aspectos técnicos-políticos, resultando na criação de uma norma que busca atender às preocupações e expectativas da sociedade em relação à política educacional estadual. Por essa razão, reafirmo o posicionamento aprovado pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia quando da análise do parecer do qual fui relatora. A emenda nº 17, recupera a meta 21, aprovada como proposta de fórum técnico realizada para subdigiar a tramitação do projeto de lei 2882-2015. Entendemos que a criação de meta específica para estabelecer políticas destinadas a determinados públicos poderia gerar uma incongruência em relação à concepção que marcou a elaboração do plano estadual de educação, de abrangência geral. Além disso, o objetivo da meta cuja criação foi sugerida já é abordado de forma transversal no plano, uma vez que as diretrizes que orientam a sua execução não ouvidam a importância de se superarem as desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação, nos termos do inciso 5 do artigo 2º da parte normativa do projeto. Assim, atenção às demandas e às características peculiares de grupos e públicos vulneráveis não se dissocia do conjunto das políticas educacionais desenvolvidas para o cumprimento de todas as metas do plano. Verifica-se na redação final do plano estadual de educação não apenas diretriz voltada para a superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Artigo 2º, inciso 5º. Mas também previsão expressa de que o Estado deverá adotar políticas públicas de atenção integral ao estudante e de prevenção à evasão escolar motivada por preconceito ou qualquer forma de discriminação. Artigo 3º, caput. Por todo o exposto, verifica-se que a matéria em exame já foi apresentada, analisada e rejeitada por esta Casa durante o amplo processo de discussão do Plano Estadual de Educação neste Parlamento, durante os anos de 2015 a 2018. É importante registrar que, nos termos em que foi aprovado, o Plano Estadual segue a mesma linha adotada tanto pelo Plano Nacional de Educação quanto pela Base Nacional Curricular Comum. Além disso, o próprio Plano Estadual de Educação em vigor estabelece que as alterações em seu conteúdo devem ser propostas por instâncias participativas, como consta no artigo 7º da Lei nº 23.118, e noventa e sete de 2018. Artigo 7º. O Estado realizará conferências estaduais de educação em atendimento ao disposto no artigo 6º da Lei Federal nº 13.005, de 2014, com os seguintes objetivos. 1. Avaliar a execução do Plano Nacional de Educação. 2. Propor eventuais adequações a este Plano Estadual de Educação. 3. Subsidiar a elaboração do Plano Estadual de Educação para decênios subsequentes. Com o mesmo posicionamento, o artigo 13 da lei que institui o Plano Estadual de Educação em Minas Gerais expressamente prevê que a revisão deste Plano Estadual, se necessária, será realizada com ampla participação de representantes da comunidade educacional e da sociedade civil. Por tais razões, consideramos que, além de a matéria já ter sido apresentada e analisada pelo Parlamento Mineiro quando da tramitação do Plano Estadual de Educação nesta Casa e de estar em sintonia com o documento aprovado no âmbito nacional, as alterações propostas não respeitaram exigências previstas pela Lei 23.197 de 2018, que prevém a participação da sociedade como condição para a propositura de eventuais adequações ao plano, bem como para a sua revisão. Esse processo participativo visa, há um só tempo, favorecer a legitimidade do processo de discussão da matéria e impedir que o documento aprovado em Minas sofra alterações sucessivas que acabam por desfigurá-lo. Em vista do exposto, concluímos pela anti-juridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei 326-2019. É o nosso parecer, presidente. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer da senhora relatora. Para discutir. Para discutir o deputado Ulisses Gomes. Gostaria de solicitar a vista para aprofundar melhor o debate, Sr. Presidente. Perfeitamente. É regimental. Obrigado. Vamos chamar agora o Projeto 731 do deputado Betão, a quem queremos agradecer honrosa a presença que torna obrigatória a publicidade dos estudos analísticos relativos ao benefício fiscal. Relatora, deputada Silisa da Viola. Consulte se, V. Exª, está em condições de emitir o parecer. Vou precisar apresentar um requerimento. Perfeitamente. Com a palavra, V. Exª. Eu estou consertando aqui, presidente, que veio o deputado e eu sempre, quando acontece isso, eu faço uma correção aqui. Viu? A deputada que ele subscreve na condição de relatora do Projeto de Lei nº 731, 2019, de autoria do deputado Betão, que torna obrigatória a publicidade de estudos analíticos relativos a benefício fiscal, desoneração, enquadramento em regime especial de tributação concedidos pelo Estado, requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado da Fazenda para que informe esta Casa sobre a viabilidade da proposição. Para tanto, favor incluir na resposta a análise dos seguintes pontos. Viabilidade técnica de elaboração dos relatórios de comprovação da vantajosidade de reflexos econômicos financeiros apurados e de monitoramento de resultados. artigo 1º da proposição. Aprovação recente do projeto de lei 550-2019 transformado na lei 23.385-2019 que determinou à Secretaria de Estado da Fazenda que informe ao contribuinte a concessão de novo benefício fiscal ou incentivo fiscal ou financeiro fiscal bem como de regime especial de tributação ao setor econômico em que sua atividade estiver inserida. Incidência ou não do sigilo fiscal preconizado no artigo 198 do Código Tributário Nacional em relação a cada uma das informações que se pretende divulgar considerando-se ainda a tramitação perante a Câmara dos Deputados do projeto de lei complementar 280 de 2016. Existência de legislação estadual que possibilite a divulgação dos dados pretendidos no formato de dados abertos a exemplo da legislação federal sobre o tema a saber decreto federal 8.777 de 2016 política de dados abertos do Ministério da Fazenda. É o nosso requerimento, presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pela senhora relatora. Senhores deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Temos o projeto 1088 do professor Creito. Pela ordem. Pela ordem. Desculpa, deputado. Obrigado. Pelo que eu estou entendendo, o requerimento foi aprovado, então nós não vamos entrar no mérito da discussão, porque ele vai ser enviado para a secretaria, não é isso? De educação. O senhor já vai entrar em outro projeto. Obrigado. Só para poder esclarecer rapidamente para os deputados e deputados. Na verdade, esse projeto aqui tem a intenção de que o Estado torne público as isenções que são dadas para as empresas, todo tipo de empresa aqui em Minas Gerais. Nós vivemos uma crise já há muitos anos e, contraditoriamente, o Estado sempre oferece isenção para as grandes empresas, para determinados setores e a gente não sabe, na verdade, que retorno é dado pela empresa com essas isenções que são feitas. Fruto, inclusive, de uma guerra fiscal que existe na União, em que o Estado briga com o Estado, colocando cidadão contra cidadão. Então, a intenção do projeto, não vou aprofundar aqui agora, porque nós vamos botar isso mais para frente, mas a intenção do projeto é essa, é tornar público para que a gente possa saber qual é o retorno que está tendo com as isenções que são oferecidas. Obrigado, presidente. Obrigado, Vassa Serença, pela intervenção. Projeto 1088, professor Creito, que altera a lei 22.081, de 10 de agosto de 1932, de 2018. Deputada Celise Laviola, consulta-se, estabilitada, emitir o parecer. Também vou precisar apresentar um requerimento, presidente. A deputada que este subscreve, na condição de relatora do projeto de lei 1088-2019, de autoria do deputado professor Cleito, que altera a lei 23.081, de 10 de agosto de 2018, e da outras providências, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Minas Gerais, CEPLAG, para que manifeste sobre a viabilidade administrativa, financeira, orçamentária e jurídica das alterações que se pretende realizar na referida lei 23.081, de 2018, que dispõe sobre o programa de descentralização da execução de serviços para entidades do certejo setor e das outras providências. Agradeço, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pela senhora relatora. Senhores deputados, de acordo, permaneço como se encontram, aprovado. O próximo projeto é de autoria deste parlamentar. Solicito que assuma a presidência dos trabalhos ilustre do deputado vice-presidente Zé Reis. Projeto 1140. Projeto de lei número 1140, de 2019, que dispõe sobre a política de desenvolvimento industrial da região sul do Estado, do dedicado e combativo presidente dessa comissão, Dalmo Ribeiro Silva, a relatora deputada Celise Laviola. Consulta, senhora relatora, se está em condições de emitir seu parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, a deputada relatora Celise Laviola. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei epígrafe dispõe sobre a política de desenvolvimento industrial da região sul do Estado. A proposição em exame dispõe sobre a política de desenvolvimento industrial da região sul de Minas Gerais. Estabelece, então, que essa política será implementada mediante programas de apoio às pequenas e microempresas de desenvolvimento industrial e de atração e promoção industrial. Define ainda as diretrizes da política Saber, incentiva a industrialização da região com o aproveitamento de sua vocação tecnológica, agroindustrial e para a cafeicultura. Atração de empresas para a ocupação de áreas industriais. Incentiva a criação de áreas para a instalação de indústrias. Fomenta a melhoria das estradas utilizadas para o escoamento de produtos da região. Ampla divulgação dos projetos a serem implantados em parceria com a iniciativa privada. Participação de representantes do poder legislativo e da sociedade civil. Dispõe, por fim, que a articulação dessa política será respeitada o perfil econômico da região, privilegiando-se os projetos relacionados com setores tecnológico, agroindustrial e da cafeicultura. Na justificação, o autor ressalta que o sul de Minas Gerais tem se destacado recentemente como valioso polo industrial para o Estado e para o País. Os incentivos locais nos setores tecnológico e industrial têm aumentado nos últimos anos, sem embargo de retrocessos no setor e em outras partes do Brasil. Contudo, sem depreciar os recentes e valiosos avanços, é tão oportuno quanto necessário conclamar o governo do Estado a priorizar ações capazes de fomentar áreas mineiras efetivamente propensas à atração de investimentos e ao aumento da arrecadação estadual. No que concerne aos aspectos constitucionais, não vislumbramos óbvio-se a tramitação do projeto, o qual define diretrizes que nortearão a política de desenvolvimento industrial da região sul de Minas Gerais, pois, neste caso, a atividade legislativa opera no plano da abstração e da generalidade. A propósito, é importante mencionar que essa Comissão de Constituição e Justiça já afirmou o entendimento de que projeto de lei, ainda que de iniciativa parlamentar, pode fixar diretrizes para a formulação de políticas públicas estaduais, não se admitindo, todavia, que a proposição entre em detalhes ou disponha sobre programas decorrentes dessa política. Confiram-se, por exemplo, os pareceres dessa Comissão sobre os projetos de lei 3.968-2016, 3.4261-2017, entre outros. Cabe ressaltar, ademais, que a própria Constituição Estadual estabelece a regionalização da ação administrativa como objetivo do Estado, conforme artigos 2º e 41. Observamos, finalmente, a Comissão de Desenvolvimento Econômico ainda poderá analisar a proposta, tendo em vista as políticas estaduais já existentes e suas respectivas execuções no Estado. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1140-2019. É o nosso parecer, presidente. Excelente parecer. Coloco em discussão o parecer apresentado. É em discussão. Como não houve manifestação, encerro a discussão, coloco em votação o parecer o parecer apresentado. Os deputados que concordam com o mesmo permaneçam como estão. Aprovado. Decaração de voto, presidente. Com a palavra, o deputado Dalmo Ribeiro. Muito rapidamente, eu gostaria muito de agradecer à relatora em acolher esse nosso projeto, garantindo o desenvolvimento do nosso sul de Minas. Eu tenho o prazer de estar aqui na nossa bancada, também o eminente deputado Ulisses Gomes, do nosso sul de Minas. Esse projeto visa estimular ainda mais a nossa economia regional. Nós sabemos a importância que tem dentro do ramo tecnológico, nós temos o ramo da agricultura, da cafeicultura, são vários eixos de desenvolvimento que temos. Então, através desse projeto, nós pretendemos, deputado Ulisses, fazer um grande encontro na Comissão de Desenvolvimento Econômico para verificar realmente a atenção do Estado para os municípios que compõem o desenvolvimento regional de nossa região. Vossa Excelência sabe a importância que tem a sua Elie Brás na sua querida Itajubá, também a nossa Unifei, todos os ramos de tecnologia, da agricultura, enfim, todos os eixos de desenvolvimento que garante o próprio Estado de Minas Gerais. Então, eu quero agradecer muito a nossa relatora manifestando que nós iremos também proceder a audiências públicas para enriquecer esse projeto que, tenho certeza, será um alavanco grande para o desenvolvimento de Minas e do Brasil. Obrigado. Excelente. Deputado Dalmo, com a palavra o deputado Ulisses para a declaração de voto. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria, em rápidas palavras, parabenizar o deputado Dalmo Ribeiro. Sem dúvida nenhuma, primeiro, a oportunidade de compartilhar hoje desta votação, manifestando o voto favorável, mas mais do que isso, um apoio no sentido da parceria para que esse debate seja realmente aprofundado na nossa região do sul de Minas, que, obviamente, se comparado a várias regiões do Estado, quando você está na capital, é tida como uma região desenvolvida, mas não é porque tem alguns avanços que não tem problemas e não tem desafios a ser enfrentados. E nada melhor do que um projeto, uma oportunidade como essa, como a V. Exª disse, da universidade, mas lá do nosso Instituto Federal, também de toda a região que pensa o desenvolvimento, possa contribuir no espaço a partir desse projeto de lei que a V. Exª aqui propõe. Então, tenha certeza do nosso apoio, da nossa participação e incentivo para que prospere essa iniciativa. Parabéns. Muito bem. Excelente. Devolvo a presidência da CCJ ao presidente Dalmo Ribeiro. Muito obrigado, presidente. Vamos agora ao projeto 318 da indústria deputada Beatriz Serqueira, que altera a lei 21.710 de 30 de junho, que dispõe sobre a política remuneratória das carreiras dos grupos de atividades. Relator, deputado Guilherme da Cunha, em reunião anterior, foi concedida, visto parecer, pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, a deputada Ana Paula Sequeira. Continua em discussão. Para discutir, seu presidente. para discutir, ilustre deputada Celise Laviola. Eu gostaria de acrescentar, com relação a todas as dúvidas que apresentaram e o parecer do deputado Guilherme, a ponderação da autora, eu gostaria, se o relator me permitir, de apresentar um requerimento, e se essa comissão achar prudente, um requerimento para que, nos termos do artigo 301 do regimento interno, seja a proposição encaminhada da Secretaria de Estado de Educação, para que informe sobre a existência de um estudo de viabilidade para estender ao servidor inativo ocupante do cargo de provimento efetivo, apostilado no cargo de provimento em comissão de diretor de escola, o direito de fazer a opção remuneratória, conforme previsto no artigo 23 da Lei 21.710, de 2015, independentemente de ser ocupante de um ou dois cargos no serviço público estadual, nos termos propostos no projeto de lei 318-2019. Esse é o requerimento que eu apresento, presidente, na intenção de tentar instruir melhor o projeto e o nosso brilhante relator. Perfeitamente. Eu quero colocar em votação o requerimento de V. Exª, mas eu quero fazer uma saudação à V. Exª, uma homenagem. V. Exª tem trabalhado muito nessa questão. Tem estado muito constantemente junto com a própria secretária, buscando soluções, construindo alguma proposta. Então, eu tenho certeza, à guisa desse requerimento, poderemos, com certeza, buscar um outro encaminhamento em que pese o respeito aqui, o parecer já dado pelo ilustre deputado Guilherme. Então, eu ao saudar, eu quero saudá-la, eu quero destacar o seu empenho nessa questão. É justo, presidente, eu dizer que tenho sido sempre acompanhada por V. Exª, desde a legislatura passada, no que diz respeito a essa questão específica dos diretores. A luta do senhor, o acompanhamento que o senhor fez enquanto eu ainda na presidência, viu, Beatriz? Um acompanhamento muito próximo, muito aguerrido com relação a isso e todas as demandas que a gente tem levado e essa bandeira que a gente tem levantado, eu tenho tido sempre ao meu lado como apoiador primeiro do deputado Dalmo Ribeiro. Em homenagem à vossa seleção, vamos colocar em votação o requerimento proposto pela deputada Selis Laviola. Senhoras e deputadas, senhores e deputados, de acordo com o requerimento, permaneço como se encontram. Aprovado o requerimento. Temos agora o projeto de lei do ilustre deputado Ulisses Gomes aqui presente, que altera a lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975. Relator deputado Zé Reis, em reunião anterior, foi adiada à discussão do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em virtude da aprovação de requerimento à diligência da Secretaria de Estado da Fazenda, apresentada pelo deputado Guilherme da Cunha. Então, agora, continua em discussão o parecer. Senhor presidente, para discutir o deputado Guilherme. Senhor presidente, a proposta e exame, ela tem para o escopo basicamente estender um benefício fiscal já existente para pequenos produtores rurais, para outras atividades de produção artesanal que eles desenvolvem. E, como determina a legislação, notadamente o artigo 113 do ADCT, todo projeto que trate sobre concessão de benefícios e incentivos fiscais, renúncio de receita, deve vir acompanhado de estudo de impacto orçamentário financeiro, o que não era o caso da proposição. Em razão disso, apresentamos o requerimento que foi encaminhado à Secretaria de Estado da Fazenda na data de 26 de junho, subscrito pelo presidente, deputado Agostinho Patrus, solicitando para que a Secretaria de Estado da Fazenda informasse à Assembleia Legislativa de Minas Gerais sobre o eventual impacto orçamentário financeiro da medida proposta, tendo em vista a lei de responsabilidade fiscal. A Secretaria de Estado da Fazenda respondeu a essa solicitação com uma longa exposição de motivos, me parece que uma nota técnica, nota técnica número 12 de 2019, fazendo um arrasoado de por que eles consideram que o projeto seria inconstitucional, mas deixando de trazer qualquer estudo de impacto orçamentário financeiro, tal qual requerido, o que me faz presumir, portanto, que não há impacto orçamentário financeiro, porque se foi oportunizado a Secretaria da Fazenda que apresentasse esse estudo e ela mandou para a gente somente uma fundamentação jurídica, mas nada sobre o impacto orçamentário financeiro, me faz presumir de que seria inexistente esse impacto. Ok, temos superado um primeiro ponto, mas gostaria ainda de discutir com o autor da proposição, o colega Ulisses, que aqui nos acompanha, de que maneira que esse projeto não esbarraria no óbito existente para a concessão de benefícios e incentivos fiscais, disposto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G da Constituição da República, combinado com o artigo 1º da Lei Complementar 2475, que determinam que a concessão de qualquer incentivo ou benefício fiscal deve ser precedida da assinatura de convênio entre os estados, o chamado convênio com o FAS, de que maneira que o projeto não esbarraria nisso. Vossa Excelência já teve a oportunidade de iniciar uma argumentação comigo nesse sentido, mas iniciou-se a reunião e acabou não ficando muito claro para mim. O projeto esbarra, deputado Ulisses, nessa vedação ou ele, de alguma maneira, não se aplica aqui essa vedação constitucional? Para discutir, senhor presidente. Para discutir, o autor do projeto. Presidente, senhores deputados, senhores deputados, quero agradecer a intervenção do deputado Guilherme, mas, primeiramente, Guilherme, dizer que ele não é conflitante nesse sentido. Por quê? O produtor rural já tem esse benefício, ele é isento dessa taxa. Então, seja a forma como você quiser entender, ele não paga ou paga zero, ou seja, não paga, consequência, redundante. Então, qual o problema? O produtor rural que recebe pela sua produção, eu vou dar o exemplo aqui do café, de uma cooperativa lá do sul de Minas, da Copfan, que o deputado Dalmo conhece muito bem, do município de Poço Fundo, que é uma cooperativa de produtores familiares, uma cooperativa muito renomada no sul de Minas, e que tem um movimento de mulheres chamado MOB, Mulheres Organizadas Buscando Independência. Essas mulheres, além da produção do café, elas produzem artesanatos de insumos do café. Você tem aqui, elas fazem artesanato com todo o café. Então, estou trazendo um exemplo aqui, porque a lei, ela propõe, ela tem uma especificidade para artesanatos e artesãos que produzem o seu artesanato através do insumo daquela, da sua produção, ou seja, se ele produzir outra coisa que não seja do café, não está incluído na legislação. Então, tem vários exemplos aqui, relógio, cadernos, como é o nome disso aqui? Potes, enfim, bandejas, além da produção específica do café, um café de excelente qualidade, um café feminino, fazer a propaganda, aliás, de um excelente café, que, além do café ser produzido pelas famílias, elas têm, na organização delas, o café é produzido pelas mulheres e tem essa marca do café feminino. Então, está aqui o resultado da sua produção, o café. E ela, ao final do seu trabalho, depois de, vamos depender da previdência ainda quantos anos de trabalho, ela vai ter uma aposentadoria especial por ser produtora rural. Ponto. Para ela vender algo a mais, que é a sua produção artesanal, a mesma produtora, o que acontece? Para ela poder emitir uma nota, ela só tem uma forma, ela tem que abrir uma MEI. Se ela abre uma MEI, ela tem duas fontes de renda. Se ela tiver duas fontes de renda, ela perde a sua aposentadoria especial rural. Então, nós estamos criando apenas uma exceção, nada de benefício fiscal. Criando a oportunidade da cooperativa tirar a nota para essa mesma produtora vender o seu artesanato. Neste exemplo do café, mas que vai atingir todas as regiões do Estado, sem nenhum benefício fiscal, o benefício que ela já tem. O Estado não perde com isso. Pelo contrário, ele vai oferecer uma condição a este produtor de vender melhor o seu produto. Até na lógica de vossa excelência de facilitar a venda, de propiciar, se desenvolver. Essa produtora que só pode vender na feira, só pode vender informalmente, para manter o seu benefício como produtora rural, ela vai poder, na cooperativa, ao produzir o seu artesanato, que seja referente, oriunda, da sua produção, ela pode, a cooperativa vai emitir a nota para ela. Então, ela vai poder ter uma nota para vender em uma loja, ou seja, os seus produtos, desde que não seja em escala de produção industrial, seja artesanato. Então, a lei, ela resume tudo isso para garantir ao pequeno produtor, que já é beneficiado, que não vai gerar benefício nenhum a mais, a possibilidade de que a cooperativa emita a nota para ele, sem intervir em nenhuma isenção fiscal, mas garantindo a ele que é produtor rural o benefício futuro, que, nesse caso, a gente não mexe, mas ele vai manter, porque ele não está deixando de ser produtor rural, certo, Dr. Down? Ele continua sendo produtor, só que a produtora, ela criou uma fontinha de renda a mais. Então, nós estamos criando essa perspectiva, essa oportunidade. E aí, eu trouxe aqui os exemplos, e tenho certeza que, vossa excelência, pela base que todos têm em todo o Estado, teriam vários outros exemplos de cooperativas e associações para trazer aqui, para referendar essa iniciativa. A palavra o relator do projeto, deputado Zé Reis. Senhor presidente, só mesmo que, duas questões bem práticas, baseado no parecer da secretaria, é que a resposta da diligência realizada por esta comissão, a Secretaria de Fazenda não apresentou impacto orçamentário financeiro. Esse é um ponto, inclusive pacífico, aqui de todos nós, da medida hora apresentada. Da mesma forma, a pasta confirmou que o pequeno produtor rural pessoa física já está amparada com o benefício da isenção em operações internas e estaduais. Ou seja, a proposta em tela merece tramitar com o intuito de solucionar o problema prático apresentado pelo autor, que ora, eu parabenizo por esse potencial tão rico e de forma tão própria que acontecerá para todos os produtores do Estado de Minas Gerais. Por ora, só essa colocação, senhor presidente. Senhor presidente. Uma palavra ao deputado Guilherme, por favor. Senhor presidente, colega deputado Ulisses Gomes, eu dou-me por convencido pelos argumentos apresentados e parabenizo o preparo técnico e a atenção aos detalhes na elaboração do projeto que o tornaram apto a não incidir nessas vedações constitucionais e desejo sucesso e sorte na tramitação, ressaltando a inexistência nas informações expressadas pela Secretaria da Fazenda de qualquer impacto orçamentário financeiro e ressaltando também todo o potencial de benefícios para uma população que precisa de ter menos burocracia e menos interferência do Estado nas suas atividades, até pela sua absoluta vulnerabilidade em superar esses obstáculos. Se a gente não permitir que essas pessoas tenham um caminho mais limpo, mais aberto, dificilmente elas terão condições de prover o próprio sustento e de prosperar na vida com o suor do próprio rosto. Parabéns pela ideia do projeto, parabéns principalmente pela atenção aos detalhes e preparo técnico. Certamente, dão por convencidos, a sua adesão integral parecer já apresentada pela constitucionalidade. Perfeitamente. Eu quero também saudar e cumprimentar o relator, deputado Zé Reis, e também, particularmente, o deputado Luísos Gomes. Eu sei da sua demanda, da sua luta, da sua participação com as cooperativas. Sei que a Vossa Excelência há muito tempo vem discutindo junto à Secretaria da Fazenda, levando vários produtores lá. Então, essa contribuição que a Vossa Excelência está neste momento aí pela constitucionalidade, nós teremos muito mais aumento mesmo de empregabilidade, de garantia, inclusive, de desenvolvimento sustentável, como a Vossa Excelência sempre tem tratado nesta casa. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Vamos colocar a palavra. Eu queria agradecer a compreensão dos novos colegas, da mesma forma, pedir o empenho para que, caso estejam nas outras comissões, possam nos ajudar nesse entendimento aos demais deputados, na certeza de que é um benefício que atenderá a base de todos, mas, sobretudo, os produtores que merecem a nossa atenção e a oportunidade de melhorar a sua renda, facilitando a sua competitividade no mercado, oferecendo seus produtos. Muito obrigado. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar, então, encerra-se a discussão, vamos colocar em votação. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneça como se encontram. Aprovado o parecer. Aprovado o parecer. Prosseguindo a nossa pauta, vamos chamar o projeto 3.161, do deputado Luiz Humberto Carneiro, isento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria, prestação de serviço, à saída de produtos para a Constituição Civil. Relator, deputado Guilherme da Cunha, a quem passamos a palavra à Vossa Excelência. 3.161. Senhor presidente, eu estou propondo a apresentação de dois requerimentos, especialmente para que a gente possa suprir a exigência de apresentação de estudo de impacto orçamentário financeiro. O primeiro requerimento, senhor presidente, dirigido à Secretaria de Estado da Fazenda, e procedo à leitura. O deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei nº 3.161, de 2015, de autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro, tem como finalidade isentar do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, a saída de produtos para a construção civil e pavimentação de estradas derivados de rejeitos à extração do minério. Solicito à Vossa Excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado da Fazenda para que informe esta Casa sobre sua viabilidade em especial quanto a 1. Diferenciação entre os conceitos de subproduto de minério, de rejeito ou estéreo de minério e de produtos semi-elaborados, bem como consequente enquadramento de cada um na legislação estadual, notadamente no que se refere à tributação ou à isenção ao diferimento e ao regime especial previsto na parte geral e nos anexos 1, 2 e 9 do Regulamento do ICMS, Decreto Estadual nº 43.080, de 2002. Em especial, quanto ao teor do artigo 232 do anexo 9 do citado Regulamento, o qual dispõe que não será exigido o recolhimento do impulso relativo ao rejeito ou estéreo de minério, inclusive remoção ou transporte, enquanto não aproveitados economicamente. E quanto ao teor do item 23, da parte 7 do anexo 1 do mesmo Regulamento. 2. Existência ou não de benefício fiscal específico relativo à medida pretendida, que, ao que parece, iria além do já previsto no Regulamento do ICMS, especialmente por se tratar de isenção. E 3. Eventual impacto orçamentário financeiro do projeto, a luz do disposto do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Federal, assim como no artigo 113 do ato das disposições condicionais transitórias da Constituição da República, e ainda na Lei Complementar Federal nº 160, de 2017. Esse é o primeiro requerimento, seu presidente. Há um segundo requerimento, também, dirigido ao deputado Luiz Humberto Carneiro, autor da proposição, ao qual proceda a leitura. O deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei nº 3.161, de 2015, de autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro, que tem como finalidade isentar do ICMS a saída de produtos para construção civil e pavimentação de estradas derivados de rejeito da extração de minério, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada ao autor para que, em cumprimento ao artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como ao artigo 113 do ADCT, apresente a estimativa do impacto orçamentário e financeiro da renúncia de receita, que resultará da isenção pretendida. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em votação os requerimentos propostos pelo relator. Senhoras e deputadas, senhores e deputados, de acordo com os requerimentos, permaneçam como se encontram. Aprovado. Temos agora o projeto 4063. O deputado Fred Costa dispõe sobre a produção, armazenamento e transporte de cargas perigosas no Estado e da outras providências. Relator, deputado Zé Reis, consulte se, vossa excelência, está em condições de emitir o parecer. Em condições, senhor presidente. Para a vossa excelência. De autoria do deputado Fred Costa, a proposição em epígrafo dispõe sobre a produção, o armazenamento e o transporte de cargas perigosas no Estado de Minas Gerais e da outras providências. O projeto pretende regular as operações de transporte e armazenamento de cargas perigosas no território do Estado. Basicamente, a proposição proíbe o transporte e o armazenamento de cargas perigosas nos dias de semana, das 8 às 18 horas, e nos finais de semana e feriados. Ademais, as empresas que realizam a produção, o armazenamento e o transporte de cargas perigosas no território do Estado de Minas Gerais, deverão estar cadastradas na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD. A Constituição da República reparte a responsabilidade por adotar medidas que garantam a segurança nas vias públicas entre os Estados e os municípios. Artigo 144, parágrafo décimo, estabelece que a segurança nas vias públicas exercida para a preservação da ordem pública e da incomumidade das pessoas e do seu patrimônio é de competência dos Estados e compreende a educação, a engenharia e a fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei. Dessa maneira, não vislumbramos óbvices que impeçam a tramitação do projeto. No entanto, alguns pontos da proposta original podem ter sua constitucionalidade questionada. Cita-se, como exemplo, o parágrafo primeiro do artigo primeiro que proíbe o transporte e o armazenamento de cargas perigosas nos dias de semanas das 8 às 18 e nos finais de semanas e feriados. Como os meios de circulação e transporte interessam a todo o país, a Constituição Federal reservou à União a competência privativa para legislar sobre a matéria. Assim, por dispor sobre o trânsito e transporte, entendemos que a proibição prevista no parágrafo primeiro do artigo primeiro do projeto de lei por ter sua constitucionalidade questionada, razão pela qual julgamos necessário suprimi-la da proposta. Além da supressão, optamos por modificar a legislação vigente à lei 13.796 de 2000, uma vez de editar lei autônoma a fim de evitar desnecessário processos de inflação legislativa para a realização de tais alterações, sugerimos ao final o substitutivo número 1. Desta feita, concluímos pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade ao projeto de lei número 4.063 de 2017 na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido. Substitutivo número 1, acrescenta o artigo 12-A à lei 13.796 de 20 de dezembro de 2000, que dispõe sobre o controle e licenciamento dos empreendimentos e das atividades geradoras de resíduos perigosos no Estado de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescido à lei 13.796 de 20 de dezembro de 2000, o seguinte artigo 12-A. Artigo 12-A, as empresas que produzem, armazenam ou transportam resíduos perigosos no território do Estado serão cadastrados na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD. Artigo 2º, esta lei andrei vigor na data da sua publicação. É o que temos, Sr. Presidente. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra essa discussão. A senhora deputada, os senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram aprovado. Vamos chamar o projeto 4.160 da deputada Ione Pinheiro, autoriza o Poder Executivo a reverter a Prefeitura Municipal de Passatempo Imóvel que especifica. Sou relator da matéria, estou em condições a emitir o parecer e faço da forma seguinte. O projeto de lei 4.160 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter o município de Passatempo o imóvel com a área de 360 metros, situado a Rua B, esquina com a Rua 3, do bairro Calafate, imóvel devidamente registrado no cartório de registro de imóveis da comarca de Passatempo. Já o projeto de lei 4.803, anexado à matéria do estudo, tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar a Associação Comunitária dos moradores do bairro Calafate o referido imóvel. Para transferência do domínio público, ainda para outro da Federação, o artigo 18 da Constituição exige avaliação e também autorização legislativa. Em sua manifestação no projeto, o município de Passatempo manifestou também favorável quanto ao pedido. Consultado a Secretaria de Estado e Governo, também manifestou favoravelmente, manifestou contrariamente a doação de imóvel para a associação. Argumentou que a entidade não demonstrou que realiza entidades voltadas à assistência social. Não cabe, todavia, tratar de alienação pretendida sem o Instituto da Reversão. Embora a certidão do registro de imóvel comprove que ele está doado pelo município, não há nos autos nenhuma informação sobre a estipulação de cráusulas de reversão nesse negócio. Desse modo, é permitida, sim, a transferência de imóvel por doação, conforme esplanado. O atendimento ao interesse público, no caso, pode ser observado do objeto proposto pelo município donatário de utilizar o referido imóvel para prestar serviços à própria saúde da população. Assim sendo, estamos emitindo o parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade e apresentando o substitutivo número 1. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de passatempo o imóvel com a área de 360 metros quadrados, devidamente registrado no cartório de registro de imóveis da comarca de passatempo. Parágrafo único. O imóvel que se refere destina-se à prestação de serviços da saúde do município. Artigo 2º. O imóvel que se trata nesta lei reverterá o patrimônio do Estado se, fim do prazo de cinco anos contados na lavatura da escritura, não lhe tiver sido dada a destinação prévia do parágrafo 1º. Este é o nosso parecer. Vamos colocar em discussão o parecer. Sra. Deputada, Srs. Deputados, agora em votação, estando de acordo, permaneço como se encontram. Aprovado o parecer. Temos agora o projeto do deputado Ulisses Gomes, projeto de lei 5.117, que declara como patrimônio cultural do Estado o modo artesanal de fazer pão cheio do município de Santa Rita do Sapucaí. Relator, deputado Guilherme da Cunha, a quem consultamos se está em condições de emitir o parecer. 5.117. Sr. Presidente, proceda a leitura do parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 5.117, de 2018, de autoria do deputado Ulisses Gomes, que declara patrimônio cultural do Estado o modo artesanal de fazer pão cheio do município de Santa Rita do Sapucaí. O projeto de lei em estudo, em seu artigo primeiro, declara como patrimônio cultural do Estado o modo artesanal de fazer pão cheio do município de Santa Rita do Sapucaí. No artigo segundo, dispõe que compete ao Poder Executivo adotar as medidas cabíveis para o registro do bem cultural no Cerno do Decreto nº 42.505, de 2002. Em sua justificação, a autora afirma que o pão cheio teria sido introduzido em Santa Rita do Sapucaí por imigrantes oriundos do sul da Itália, de acordo com a tradição oral, confirmada pelo inventário de proteção do acervo cultural elaborado pela Prefeitura Municipal no ano de 2009 para o exercício de 2010. O parlamentar acrescenta também que integrantes da colônia italiana se tornaram expoentes da culinária local e contribuíram para a disseminação do pão cheio na cidade. Todavia, segundo sociólogos Ramon Vilar Paisal e Iago Eusébio Bueno de Paiva, a principal divulgadora da iguaria teria sido uma cozinheira de ascendência africana que trata-se Maria Hidalina de Jesus, líder negra santa-ritense conhecida como Maria Bonita. Do ponto de vista jurídico, cabe registrar que a Constituição da República, em seu artigo 216, determina que constitui em patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, passando em seguida a fazer uma enumeração exemplificativa de alguns dos bens inseridos nesse conceito. Estabelece ainda no parágrafo primeiro do citado artigo que o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação. O artigo 23, inciso 3, dispõe que a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a proteção dos documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, dos monumentos, das paisagens naturais notáveis e dos sítios arqueológicos. O artigo 24, inciso 7, por sua vez, confere à União aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Pelo exposto, não há dúvida de que o Estado possui competência para legislar sobre a matéria. A questão que se coloca é se poderia o Poder Legislativo, por meio de lei, determinar a identificação, inventário, registro de bem material no livro respectivo ou mesmo o tombamento de um bem imóvel. O artigo, aliás, a Lei nº 22.257, de 2016, em seu artigo 67, confere ao IFAM a competência para pesquisar, identificar, proteger e promover o patrimônio cultural no Estado, assim entendidos os bens de natureza material e imaterial que contêm referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira, nos termos dispostos na Constituição da República e na Constituição do Estado. Assim, a legislação vigente prescreve que a declaração de patrimônio imaterial, compreendendo a identificação, inventário e o registro de bem material no livro respectivo, revela-se atividade cunha administrativa e, por isso, a competência para a sua prática foi deferida a órgãos específicos do Poder Executivo. Todavia, a Constituição Federal, em seu artigo 215, estabelece obrigações para o Estado de apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais. A Constituição Estadual, do mesmo modo, em seu artigo 207, inciso 7, impõe a obrigação ao Poder Público de valorizar e difundir as manifestações culturais, principalmente por meio do estímulo às atividades de caráter cultural e artístico, notadamente as de cunho regional e as folclóricas. Consideramos, portanto, que o Poder Legislativo pode contribuir para o estímulo das atividades culturais e artísticas no Estado. Por essa razão, apresentamos ao final o substitutivo número 1 à proposição, o qual reconhece a relevância da manifestação popular no território estadual, de acordo com a terminologia que vem sendo adotada em proposições semelhantes, como os projetos de lei nº 5.130, de 2018, 2.578, de 2018, aliás, 5.278, de 2018, 559, de 2019 e 2.732, de 2005. Conclusão, em face do exposto, concluindo-se pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 5.117, de 2018, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Reconhece, como de relevante interesse cultural do Estado, o modo artesanal de fazer pão cheio do município de Santa Rita, do Sapucaí, e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica reconhecido, como de relevante interesse cultural do Estado, o modo de fazer pão cheio do município de Santa Rita, do Sapucaí. Artigo 2º, o bem cultural de que trata essa lei, poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica por meio de inventários, registros ou de outros procedimentos administrativos pertinentes, conforme a legislação aplicável. E artigo 3º, essa lei entre em vigor na data de sua publicação. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Em discussão, Sr. Presidente? Encerra. Deixa eu... Depois? Não, tá. Para... Deixa eu colocar. Como Vossa Excelência? Para discutir. Vamos colocar em discussão, encerra essa discussão. Vamos colocar em votação. Sra. Deputada e deputados, de acordo com o parecer, permaneça como se encontra. Aprovado. Agora, com a palavra para a declaração de voto, o autor do projeto. Eu queria agradecer a compreensão e o apoio do nobre relator, deputado Guilherme da Cunha, que está merecendo um café e um pão hoje, né? O pão eu não consegui trazer. Se tivesse problema, eu ia pedir diligência para a gente ir lá visitar em Santa Rita para fazer um pãozinho quente, que o Dalmo conhece, o Dalmo é majoritário lá, mas é uma iniciativa que eu tive a contribuição de um querido amigo, jornalista Jonas, que escreveu um livro falando da história de Maria Bonita, da culinária ali de Santa Rita, oriundos da cultura italiana, e que relatou para a gente toda essa experiência do pão cheio, ele que é natural de Santa Rita, e compartilhou com a gente o que propiciou a gente apresentar essa iniciativa. Então, diante da compreensão, do apoio de Vossa Excelência, eu quero registrar aqui o meu agradecimento, e em nome da comunidade de Santa Rita, desse patrimônio, que também o Dalmo, o Dalmo estava aqui enxugando já, estava babando, lembrando do pão cheio, da delícia que é, então, compartilhada essa oportunidade da gente manter essa cultura. Muito obrigado. também eu gostaria de cumprimentar o autor do projeto, o relator. Realmente, lá é a tradição do município de Santa Rita, do Sapucaio, o pão cheio, principalmente nas festas religiosas, particularmente, porque nós temos lá dia 22 de maio, dia da Padoeira, onde é muito requisitado o pão cheio, feito, inclusive, nas casas residenciais, por todas as pessoas, fazem parte de leilão também. Eu quero parabenizar o deputado Luiz, que trata a Zena, acima de tudo, preservando mesmo, historicamente, esse modo de fazer o pão cheio na nossa querida Santa Rita do Sapucaio. Parabéns à Vossa Excelência. Passaremos ao projeto número 36 do deputado João Leite, que dispõe sobre a instalação de câmaras de monitoramento em asilos públicos. Relator, deputado Zé Reis, consulte se Vossa Excelência está em condições de emitir o parecer. Em condições, Sr. Presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Projeto de lei de autoria do deputado João Leite, que dispõe sobre a instalação de câmaras de monitoramento em asilos públicos e particulares no âmbito do Estado de Minas Gerais. O projeto em exame prevê que asilos públicos e particulares deverão contar com câmaras de vídeo que possibilitam o seu monitoramento interno em tempo real através da rede mundial de computadores. De acordo com a autor da proposta, a utilização do sistema de monitoramento tem o objetivo de coibir a violência contra idosos e vai possibilitar ao empresário e aos responsáveis por eles acompanhamento dos familiares. É importante dizer que todo ordenamento jurídico contempla uma série de disposições voltadas para o atendimento dos chamados hipossuficientes, dentre eles, os idosos. A Constituição mineira, em seu artigo 225, prescreve como dever do Estado em promoção a promoção de condições de que assegurem a dignidade e o bem-estar dos idosos. Ressaltamos que a obrigação de que se pretende instituir é dirigida ao Estado, principalmente responsável pela proteção dos idosos e as instituições de longa permanência para idosos de natureza privada. Assim, o projeto em tela permite a criação de um importante instrumento para coibir referidos atos, bem como para aprimorar a fiscalização e eventual apuração de responsabilidade pelo poder público. Comprei ressaltar que tramitam em outras assembleias projetos como os mesmos objetivos e propostas em exame, a exemplo de Santa Catarina e São Paulo. Além disso, o Estado de Rio de Janeiro editou a Lei 8.136, de 2018 que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação e manutenção de sistema de segurança baseada em dispositivos de monitoramento por meio de câmeras de vídeo e áudio em instituições de longa permanência para idosos no âmbito do Estado. Dessa forma, a medida em análise cria mecanismo para efetivação de direitos e garantias dos idosos, bem como os dos princípios da política estadual de amparo ao idoso, que visa, entre outras coisas, a defesa do direito à vida e a garantia de sua dignidade e do seu bem-estar. No entanto, entendemos que a privacidade dos idosos também deve ser resguardada. Nesse ponto, entendemos que o projeto de lei nº 557, de 2019, anexado ao presente projeto, traz o bojo do seu artigo 2º a algumas exposições nesse sentido, como a proibição de instalação de câmeras em quartos, banheiros, virtuários e outros locais reservados à privacidade individual e a previsão de que os usuários das instituições descritas do CAPT deverão ser informados acerca da existência do sistema de vídeo monitoramento por meio de placas ou cartazes. Além disso, entendemos que a aplicação da sanção de multa no caso de descumprimento não deve ser graduada de acordo com a gravidade do ato ou omissão, conforme prevê o artigo 2º do projeto. Ao nosso ver, o descumprimento da obrigação de que pretende instituir por si só já deve dar causa à aplicação da multa. Por isso, também incorporamos as disposições sobre a multa do projeto anexado. Também entendemos ser razoável a concessão de prazo para a implantação de medidas contidas no projeto conforme o artigo 5º da proposta do projeto do PL nº 557 de 2019. Em razão da necessidade das alterações citadas e adequações relativas às técnicas relativas, apresentamos o substitutivo nº 1 ao final. Dessa forma, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei nº 36 de 2019 na forma do substitutivo nº 1 a seguir redigido. Substitivo nº 1, dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de instituições de longa permanência para idosos no âmbito do Estado de Minas Gerais. Artigo 1º As instituições de longa permanência para idosas públicas ou particulares deverão contar com câmeras de vídeos que possibilitem o monitoramento interno em tempo real através da rede mundial de computadores. Artigo 1º Os usuários das instituições descritas no CAPT deverão ser informados acerca da existência do sistema de vídeo monitoramento por meio de placas ou cartazes. Parágrafo 2º Fica proibido a instalação de câmeras em quartos, banheiros, vestuários e outros locais de reserva da privacidade individual. Artigo 2º O descumprimento do disposto desta lei sem prejuízo de outras sanções cabíveis sujeitará o infrator às penas de... Inciso 1 Advertência com notificação dos responsáveis para regularização do descumprimento no prazo máximo e prorrogável de 60 dias. 2. Multa no valor de 300 UFENS a 1.500 graduados nos termos do regulamento. Parágrafo 1º No caso de incidência a multa será aplicada em dobro. Parágrafo 2º Os valores arrecadados serão revestidos ao Fundo Estadual do Direito do Idoso. Parágrafo 3º Esta lei entra em vigor em vigor em 180 dias após a data da sua publicação. É o que temos, Sr. Presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão. Sr. Presidente... Para discutir o deputado Guilherme. Desculpa. Sr. Presidente, eu gostaria, em verdade, com a licença do relator, obviamente, de propor a apresentação de um requerimento, porque a proposição em exame vai obrigar não apenas a instalação de câmeras que demandarão, obviamente, um investimento por parte do Estado, mas depois a manutenção de um acesso em tempo real através da internet, das imagens fornecidas por essas câmeras. E isso exige um considerável investimento continuado em banda larga, basicamente, acesso à internet em banda larga. me fazendo crer que o projeto, portanto, gera despesas de caráter continuado e obrigatório, mas ele não veio acompanhado da necessária previsão de qual seria o montante dessas despesas. Pelo que eu sugiro e peço a essa comissão, com a licença do relator, obviamente, que apresentemos um requerimento destinado ao autor da proposição para que traga ao conhecimento da comissão e que junte, anexe ao projeto, nos termos do artigo 113 do ADCT, a previsão de impacto orçamentário financeiro da medida pretendida. Perfeitamente. Então, como V. Exª manifesta a apresentação de requerimento, nós vamos colocar em votação o requerimento. Sra. Deputada, Srs. Deputados, de acordo com o requerimento, permaneço como se encontra. Eu concedo vista a V. Exª e também recepciono o requerimento hora apresentado. Correto, relator? Deputado Zé Reis. Corretamente, não é? Então, vamos adiar a discussão. Acho que é mais fácil isso aí mesmo. Vamos adiar a discussão e, posteriormente, o acolhimento do requerimento. Obrigado. Agora sim. O projeto 792 da ilustre deputada Celise Laviola institui a política estadual de promoção da reciclagem na escola no âmbito dos estabelecimentos de ensino vinculado ao sistema estadual da educação. Sou relator da matéria, com muito prazer e passo a emitir o parecer. Estou em condições. A proposição em análise obriga as escolas de educação básicas vinculadas ao sistema estadual de educação a incentivarem a participação dos alunos em atividades recicladas de lixo. A autora afirma em sua justificação que a escola é potencialmente um ambiente estratégico para o desenvolvimento na conscientização da população para a coletiva seletiva dos materiais que podem ser reciclados, tendo em vista que pode ser também tornar-se um agente multiplicador de boas práticas ao instruir as crianças e adolescentes sobre a importância da reciclagem para a formação de uma economia mais sustentável e para a saúde do meio ambiente. Sobre o aspecto de vista da competência legislativa, não vislumbramos óbvices a tramitação do projeto, uma vez que o Estado está autorizado a legislar sobre a proteção do meio ambiente ou controle da poluição, o artigo 25, inciso 6º, da Constituição da República e sobre a proteção da defesa da saúde, que é o artigo 24, inciso 11, da Constituição da República. A instituição deu uma política de promoção de reciclagem das escolas públicas do sistema estadual da educação se mostra em consonância com o disposto do inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 214 da Constituição e do Estado, que estabelece ao Estado a atribuição de promover a educação ambiental em todos os níveis do ensino e disseminar, na forma da lei, as informações necessárias à conscientização pública para a preservação do meio ambiente, para garantir efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Assim sendo, estamos emitindo parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do referido projeto. A quem quero, mais uma vez, saudar a ilustre e competente deputada Celise Lavioli, que traz essa matéria importantíssima para as escolas. Vai a escolas com reciclagem, desenvolvimento sustentável e, sem dúvida alguma, gerando esse desenvolvimento agradável. Então, quero saudar a Vossa Excelência pela grandeza desse projeto. Vamos colocar em discussão o parecer. Com a palavra, a autora do projeto para discutir. Primeiro, eu quero agradecer o parecer, presidente, feito de maneira tão sensata e compreendendo o projeto da gente, que, em síntese, quer incentivar o aluno a levar o lixo reciclável e a escola somente entregar para associações, para que o lixo seja... esse lixo é entregue limpo, ele é entregue pronto para o trabalho ser feito. E, em troca, quer dizer, a escola com o conselho escolar vai estudar uma forma de incentivar, dar um incentivo. O aluno que faz esse procedimento tem um incentivo. Nós assistimos isso, deputado, na capacitação que nós fizemos pela UNAR do lixo zero. Estamos fazendo ainda uma capacitação sobre o lixo zero. e, lá em Los Angeles, esse procedimento é feito. A escola compensa o aluno com uma nota ou como se fosse um trabalho escolar. Ele tem uma compensação quando ele entrega esse lixo. Então, acho que o momento que nós estamos vivendo, a necessidade que nós temos de incentivar a sustentabilidade, a importância desse projeto, que não tem impacto nenhum, mas tem uma conscientização com relação ao meio ambiente e a nossa necessidade de vida nos dias de hoje. Muito obrigada por compreender e aceitar. E eu peço aos colegas também que compreendam o projeto e acompanhem o relator. Muito bem. Continua em discussão. Encerra essa discussão. Srs. deputados e deputados de acordo comparecer, permaneça como se encontram aprovado. Vamos chamar o projeto 908 de autoria do deputado doutor Paulo, que acrescenta o parágrafo segundo ao artigo 54 da lei, 57 da lei 14, 184, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual. Relator, deputado Guilherme da Cunha, consulte se vossa excelência está em condições de emitir o parecer. Estou, senhor presidente. Com a palavra, vossa excelência. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 908 de 2019, de autoria do deputado doutor Paulo, a proposição acrescenta parágrafo segundo ao artigo 57 da lei número 14.184, de 2002, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual. O projeto em tela atribui efeito devolutivo e suspensivo aos recursos administrativos que versem especificamente sobre percepção de vencimentos, benefícios, auxílios ou aposentadorias. A proposição se insere no domínio da competência legislativa estadual, conforme estabelece o inciso 11 do artigo 24 da Constituição da República, segundo o qual compete a União, os Estados e o Distrito Federal legislar concorrentemente sobre procedimentos em matéria processual. Como a proposta não se refere à organização ou ao funcionamento do Poder Executivo, mas a direito recursal dos administrados, a iniciativa legislativa é comum, ou seja, não é privativa do chefe do Poder Executivo. A concessão de efeito suspensivo ao recurso impede que o ato questionado produza normalmente os seus efeitos até a decisão administrativa final, isto é, a decisão recorrida não terá eficácia enquanto estiver pendente a apreciação do recurso interposto pelo interessado. À semelhança da Lei Federal nº 9.784 de 1999, a Lei Estadual Mineira de Processo Administrativo estabelece que, salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo, e isso é o disposto no capto do artigo 57. Portanto, no processo administrativo, a regra é que os recursos têm apenas efeito devolutivo. Por se tratar de uma exceção, o efeito suspensivo automático ao recurso administrativo deve estar previsto expressamente na lei. Além do efeito suspensivo automático, há também o efeito suspensivo eventual, hipótese em que a autoridade administrativa poderá conferir, de forma preventiva, suspensividade ao recurso interposto pela parte interessada desde que presentes os requisitos de perículo imora e fumos boniures, conforme o parágrafo único do artigo 57. É preciso ter em mente que o escopo da suspensividade do recurso é preservar aos interessados os imediatos efeitos de uma decisão que ainda está sendo questionada no âmbito administrativo, tendo em vista o princípio da segurança jurídica. Dessa forma, cumpridos os requisitos formais, temos por legítimo a proposta que será apresentada, devendo o juiz de razoabilidade da suspensão automática dos recursos nas hipóteses especificadas no projeto, ser avaliado no momento oportuno pelas comissões de mérito. Em face do expulso, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade, legalidade do projeto de lei número 908 de 2019. Agradeço a Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Senhora deputada e deputada e deputados agora com aprovação. Permaneço como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 999 do deputado Bruno Henrique, dispõe a destinação de bens, direitos e valores oriundos de ilícitos gerados relacionados, penais, relacionados com a lei federal 9.613. sou relator da matéria, estou em condições de emitir o parecer e faço da forma seguinte. O projeto de lei 999 pretende estabelecer destinação dos bens, direitos e valores oriundos de ilícitos penais relacionados à lei federal 9.613 de 98 aos órgãos de segurança público do Estado após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória que determinar o perdimento de bens pela prática dos crimes previstos naquela lei federal. De acordo com a sua justificação, o projeto objetiva dar concretude aos princípios constitucionais de eficiência e economicidade ao pretender destinar recursos decorrentes do perdimento judicial de bens e valores em razão de sentença penal condenatória pela prática de um ou de mais delitos previstos pela lei federal de lavagem de dinheiro, lei federal 9.613 de 98. Do plano é dessinalar que a matéria em apreço insere-se no domínio legislativo que a Constituição Federal ortogou a União aos Estados dos Distritos Federal para legislar concorrentemente pois diz respeito ao direito financeiro artigo 24 primeiro da Constituição Federal com efeito a destinação de bens e valores que ingressarem ao patrimônio estadual em relação de sentença penal condenatória pela prática de um ou mais delitos previstos na referida lei federal de lavagem de dinheiro lei federal 9.613 é matéria de direito financeiro ademais o artigo 7º 1 parágrafo primeiro da lei citada reafirma competência legislativa estadual para disciplinar a matéria ao estabelecer como efeito da condenação judicial pela prática dos direitos pela dos delitos pela previstos a perda em favor do Estado nos casos de competência de justiça estadual de todos os bens direitos e valores relacionados direto ou indiretamente a prática dos crimes nela previsto em seguida a ortogar o Estado a faculdade de regulamentar a destinação dos bens direitos e valores cuja perda houver sido declarada assegurando a preferência de destinação aos órgãos encarregados da prevenção do combate e da ação penal do julgamento desses crimes assinale-se por fim a pertinência da iniciativa para inaugurar o processo legislativo em apreço a matéria não é reserva exclusiva do governador do Estado dado que encontra-se prevista no disposto do artigo 66 número 3 da Constituição do Estado disso também não se verifica nenhum óbice jurídico à tramitação da matéria para aprimoramento da redação da proposição apresentamos ao final a emenda número 1 que estabelece critérios da destinação prioritária dos bens direitos e valores arrecadados assim sendo concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto 999 com a seguinte emenda a seguir redigida acrescente-se ao artigo terceiro parágrafo único parágrafo único a destinação dos bens direitos e valores que se trata esta lei obedecerá critérios de defasagem de pessoal infraestrutura e equipamentos sala das comissões este é o nosso parecer a quem queremos também homenagear o autor do projeto pela lucidez de trazer essa matéria em nível estadual entendi que não é privativa do governador nós temos competências legislativas para propor e vossa excelência está trazendo aqui uma ferramenta importantíssima para dar encaminhamento a todas as questões que estão envolvidas na questão de licitude parabéns a vossa excelência vamos colocar o parecer agora em discussão para discutir o autor do projeto deputado Bruno bom primeiramente gostaria de agradecer e parabenizar o presidente Dalmo pelo brilhante relatório pedir o apoio dos colegas para aprovação desse projeto aqui na comissão esse projeto vem naquela lógica de usar os recursos do crime para o combate ao crime foi assim com a aprovação do meu primeiro PL que foi a questão da reutilização das armas apreendidas e agora esse PL que propõe que o dinheiro oriundo dos crimes de lavagem de dinheiro seja usado pelas forças de segurança pública eu acho que quanto mais a gente puder fazer uso dos recursos dos criminosos contra os próprios criminosos mais nós vamos fortalecer a segurança pública do nosso estado e garantir mais segurança para todos os mineiros muito obrigado continua em discussão para discutir senhor presidente para discutir o deputado Zé Reis senhor presidente nessa primeira hora eu quero apenas parabenizar o seu relatório da mesma forma de fundo muito especial e feliz ao deputado Bruno Engle ele que também em outra linha já fez uma contribuição enorme para o estado de Minas Gerais e o projeto que destina os bens e direitos e valores oriundos ilícitos penais aos órgãos de segurança pública também dará a contribuição efetiva ao todo o estado de Minas Gerais no tocante a melhor estruturação no tocante ao combate ao crime no tocante a realidade do que nós vivemos hoje de um estado como está e a estrutura do crime adiantado como anda na sua efetivação e de todo modo um projeto que vem a somar na realidade a dar efeito prático dentro da estrutura de segurança do estado de modo geral do estado de Minas Gerais a emenda de toda forma ao artigo terceiro ela vem de forma também da sua contribuição justamente nos critérios de defasagem pessoal e infraestruturas e equipamentos parabéns pelo relatório e parabéns deputado Bruno por ter a ideia por ser o autor de um projeto tão significativo muito bem encerro essa discussão agora em votação ou parecer senhoras deputadas senhores deputados de acordo com o parecer permaneçam como se encontram aprovado temos agora o projeto 1016 de autoria do governador Romeu Zema Neto que autoriza o poder executivo a alienar os imóveis que especifique da outra supervidência relator deputado Zé Reis consulte se vossa excelência está em condições de emitir o parecer tem condições senhor presidente perfeitamente na condição de relator do projeto de lei 1016 de 2019 de autoria do governador do estado de Minas Gerais que autoriza o poder executivo alienar imóveis que especifica e dar outras providências usarei a faculdade do artigo 301 do regimento interno que seja a proposição encaminhada a secretaria de estado de governo a fim de que a informe esta assembleia sobre a situação efetiva de cada imóvel devendo esclarecer a utilização dada aos bens e especificar se estão afetados a algum fim público ocupados por algum órgão ou entidade estadual vinculados de alguma maneira a atividade de algum órgão ou entidade estadual cedidas a outro ente federativo a entidade pública municipal ou federal ou particular também esclareça a inclusão da lista de bens a alienar do imóvel registrado sobre o número 13.647 no livro 2 RA no cartório de registro de imóveis da comarca de Cataguases uma vez que se trata de propriedade do município de Cataguases c esclareça o valor atribuído aos imóveis registrados sobre os números 5.509 51.509 desculpa e 50.801 no livro 2 do cartório de registro de imóveis da comarca de Frutal sobre o número de 30.536 no livro 2 FJ no cartório de registro de imóveis da comarca de Lagoa Santa e sobre o número de 80.496 no livro 2 do cartório de registro de imóveis da comarca de Pouso Alegre haja vistas que as cifras constantes nos laudos de avaliação não correspondem às referências previstas nas certidões de registros e nos itens 32, 33, 40 e 46 respectivamente do anexo do projeto e D pronuncie sobre a sessão do uso gratuito celebrada em favor do município de Uberaba com prazo de vigência de 25 anos contados de 2012 averbada o registro de imóvel matriculado sobre o número 73 352 do livro 2 do cartório do segundo ofício de registro de imóveis da comarca de Uberaba e por último 2 ao departamento de DR de edificações de estradas e rodais do estado de Minas Gerais para que se manifeste sobre a pretensão de alienação de imóvel registrado sobre os números 11.669 11.670 11.671 no livro 2 do cartório de segundo ofício de registro de imóveis da comarca de Belo Horizonte já que se trata de bens de sua propriedade por ora é o que temos senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo senhor relator senhora deputada e deputados de acordo com o requerimento permaneçam como se encontram aprovado temos agora o projeto 1171 do deputado Antônio Carlos Arantes que autoriza o poder executivo a doar ao município de Pratápolis o imóvel que especifica relator deputado Bruno Eng consulta se vossa excelência está em condições de emitir o parecer sim senhor presidente com a palavra vossa excelência senhor presidente nós vamos apresentar um requerimento o deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei 1171 de 2019 de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes que autoriza o poder executivo a doar ao município de Pratápolis o imóvel que especifica requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada a prefeitura de Pratápolis para que declare sua aquicência ao negócio jurídico que pretende efetivar a secretaria de estado de governo para que informe essa assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbice a transferência de domínio pleiteada muito obrigado a vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator senhoras deputadas e deputados que estão de acordo com o requerimento permaneçam como se encontram aprovado temos agora o projeto 1172 do deputado Antônio Carlos Arantes que autoriza o poder executivo abandonar o município de Pratápolis o imóvel que especifica relator deputado Zé Reis consulta se vossa excelência está em condições também usarei a faculdade do artigo 301 do regimento interno senhor presidente a fim de oficiar a secretaria de estado de governo para que informe para que informe essa casa sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio da mesma forma o autor para que esclareça as finalidades do bem asseduado e objetivos de interesse público e por último ao município de Pratópolis para que declare a sua a sua que ciência ao negócio é o que temos senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator senhora deputada deputada de acordo com o requerimento permaneço como se encontra aprovado temos agora o projeto 1174 do deputado Dorgal Andrade Andrada que autoriza o poder executivo a doar o município de Santo Antônio do Amparo ou imóvel que especifica de autoria do deputado Dorgal Andrada procura buscar a autorização executiva do ar o município de Santo Antônio do Amparo estou baixando o requerimento a secretaria baixando a inteligência o projeto a secretaria de estado de governo que se informa e se embrai a situação do imóvel e também a prefeitura municipal de Santo Antônio para que se manifeste de acordo quanto a pretensão postulada pelo ilustre deputado este é o nosso requerimento como relator senhora deputada senhores deputados de acordo com a proposição permaneço como se encontram aprovado temos agora o projeto 1177 de autoria do deputado João Vítio Xavier que autoriza o poder executivo do ar o município de Carmo do Ica do Rio Caro o imóvel que especifica sou relator da matéria estou baixando em diligência a proposição para que seja encaminhada a secretaria de estado e o governo para manifestar a real situação do imóvel pretendido objeto de doação este é o nosso requerimento de diligência senhora deputada senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado temos agora o projeto de lei 1204 de autoridade do governador Romeu Zema Neto que altera a lei 22415 de 16 de dezembro de 2016 que fica os efetivos da polícia militar do estado de Minas Gerais e o corpo de bombeiros do estado de Minas Gerais para o período 2017 e 2019 sou relator da matéria estou habilitado em emitir o parecer faço da forma seguinte de autoria do governador do estado encaminhado a esta casa por meio de mensagem 47 o projeto em análise altera a lei 22415 que fica os efetivos da polícia militar do estado de Minas Gerais e o corpo de bombeiros militar de Minas Gerais publicado no diário oficial do legislativo em 15 de outubro a proposição foi distribuída às comissões de construção e justiça à administração pública e fiscalização financeira primeiramente cumpre essa comissão exame na matéria quanto a aspectos jurídicos constitucionais a proposição tem por finalidade em síntese alterar a lei 22415 que fixa os efetivos da polícia militar para o período de 2017 e 2019 e da outras providências para promover a adequação no quadro de organização e distribuição dos militares em face da necessidade de promoção das corporações bem como para retirar a validade temporal da norma propondo uma legislação com validade indeterminada na justificação que acompanha o projeto o governador afirma que o quantitativo de cargos vagos atualmente previstos na lei do efetivo não é suficiente para implementar todas os percentuais para promoção além disto consta na justificação que conforme manifestação das respectivas corporações da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão as mudanças propostas não acarretarão aumento dos custos financeiros tendo em vista que o projeto de lei foi elaborado de forma a manter o custo total observando o limite prudencial fixado pelo Estado em cumprimento a lei de responsabilidade fiscal no que se refere aos aspectos jurídicos constitucionais e legais a proposição atende aos pressupostos constitucionais atinentes à iniciativa para a defragação do processo legislativo verificamos que o artigo 66 do inciso terceiro a linha A da Constituição do Estado atribui ao governador do Estado competência privativa para a fixação e modificação dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar e a esta Casa Legislativa a competência para deliberar sobre a matéria nos termos do artigo 61 inciso oitavo da referida a carta assim o projeto não altera o número total de efetivos da Polícia Militar 51 1.669 militares e nem do Corpo de Bombeiros 7.999 militares propõe única exclusivamente apenas o remanejamento formal dos cargos correspondentes às carreiras do quadro de pessoal das instituições militares com a redução dos cargos de maior padrão remuneratório e aumento daqueles de menor remuneração ressaltamos que a adequação da proposição disposta na lei responsabilidade será no momento oportuno analisada pela competente comissão assim exposto concluímos pela juridicidade legalidade e constitucionalidade do projeto 1204 este é o nosso parecer salvo melhor juízo vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão agora em votação a senhora deputada senhores deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado muito bem em decorrência da inversão de pauta aprovada inicialmente dessa reunião vamos agora para o projeto 1853 do deputado Lismar Prado dispõe sobre as normas gerais de tarifação nas concessionárias de serviço público saneamento básico sendo o relator deputado Bruno Enger consulta se vossa excelência está em condições de emitir o parecer estou com a palavra vossa excelência de autoria do deputado Lismar Prado a proposição epígrafe resultante do desarquivamento do projeto de lei 1716 de 2011 dispõe sobre as normas gerais de tarifação das concessionárias de serviço público de saneamento básico e energia elétrica em cumprimento ao disposto no artigo 173 parágrafo 2 do regimento interno a esta proposição foram anexados projetos de lei 2052 deputado Lismar Prado e 3.363 deputado Felipe Etiet que contém objetos semelhantes ao propugnado pela proposição em estudo são basicamente três os comandos estabelecidos no projeto em análise que as tarifas de energia elétrica e de saneamento sejam diferenciadas segundo as categorias de usuários e as faixas de consumo que sejam cobradas com base no consumo real e que seja proibida a cobrança de consumo mínimo presumido com relação aos aspectos formais considerando-se que o Estado compete prestar que ao Estado compete prestar serviços públicos deve-se reconhecer consequentemente sua titularidade para legislar sobre a matéria inclusive no que concerne a política tarifária a rigor quem detém a disponibilidade do serviço também desfruta da prerrogativa de legislar sobre o tema embora as normas gerais fiquem a cargo da União por força do que dispõe o artigo 22 inciso 27 da Constituição da República todavia é preciso considerar que o serviço de energia elétrica está sob responsabilidade da União que pode delegar a sua execução a empresas públicas ou privadas entre as quais se insere a Companhia Energética de Minas Gerais CEMIG que é uma sociedade de economia mista embora a CEMIG execute atividade ela o faz em nome da União que por sua vez detém a titularidade dessa categoria de serviço público em situações dessa natureza as normas que disciplinam a política tarifária ficam sob competência do ente federal consequentemente não pode o Estado estabelecer a política tarifária das prestadoras de serviço público federal sob pena de afronta ao princípio da autonomia política dos entes federativos previsto de forma clara no artigo 18 da Carta Magna de 88 como já foi destacado ao longo desta fundamentação quem titulariza o serviço também legisla sobre ele a respeito do serviço de saneamento verificamos que o projeto de lei 1716-2011 que deu origem ao projeto em tela na Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte foi baixado em diligência a agência reguladora de Serviço de Abastecimento e Água e Desgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais ARSAI e essa autarquia especial manifestou-se sobre quesitos técnicos referentes ao setor de saneamento esclareceu que tal setor caracteriza-se assim como de energia elétrica por ser um monopólio natural isto é espécie de estrutura de mercado na qual os custos de investimento requeridos para a construção de sistemas de fornecimento dos bens são substancialmente superiores aos custos marginais ou seja o custo de produzir uma nova unidade do mesmo bem em âmbito estadual a lei 18.309 de 2009 estabelece normas relativas ao serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário cria a agência reguladora de serviço de abastecimento e água e esgotamento sanitário do Estado de Minas Gerais e da outras providências a referida lei dispõe-se ao artigo 6º que a competência da ARSAI estabelecer regime tarifário de forma a garantir modicidade de tarefas e equilíbrio econômico-financeiro da prestação de serviços bem como em seu artigo 10 que somente poderá ser cobrada a tarifa pelo serviço efetivamente prestado salvo a tarifa mínima pela disponibilidade do serviço para a unidade do consumidor neste contexto a ARSAI Minas Gerais afirmou que em sua resposta que recentemente na revisão tarifária do SAAE de passos alterou a estrutura tarifária de modo a instituir uma tarifa mínima pela disponibilidade associada ao faturamento pelo consumo real com tarifas progressivas com o fim do consumo mínimo este critério deve ser adotado nos próximos reajustes de revisões tarifárias de prestadoras submetidas à regulação da agência a comissão de fiscalização orçamentária e financeira opinou pela aprovação do projeto de lei 1716-2011 que deu origem ao projeto de estudo na forma do substitutivo número 2 da comissão de defesa do consumidor e do contribuinte mas apresentou a emenda número 1 com o intuito de evitar o inadequado enrijecimento das regras tarifárias em uma norma estadual segundo a comissão a vedação de cobrança de tarifa mínima pela disponibilidade de serviço ou por consumo mínimo em que seja ampla discussão técnica interinstitucional que poderá ser feita sob forma de consultas e audiências públicas a serem promovidas pelo órgão regulador sobre o tema destacamos a seguinte jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirmando ser lícita a cobrança de tarifa de água em valor correspondente ao consumo mínimo presumido mensal e ainda o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim decidiu a cobrança de tarifa mínima pelo serviço de fornecimento de água ao consumidor individual não é lícita nem danosa estando expressamente prevista em lei reconhecida válida em jurisprudência diante desse conjunto de explicações técnicas de decisões judiciais e considerando a existência de lei estadual 18.309 de 2009 que estabelece normas relativas ao saneamento básico entendemos ser oportuno e razoável modificar a citada lei prevendo a diferenciação tarifária segundo as categorias de usuário considerada prioritariamente a capacidade econômica deste e a faixa de consumo nos termos do regulamento preservando o escopo do projeto assim com o intuito de encaminhar a matéria apresentamos substitutivo número 1 em face do exposto somos pela aprovação do projeto de lei 1855 de 2015 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 a seguir regidido substitutivo número 1 acrescenta dispositivo à lei 18.309 de 2009 que estabelece normas relativas ao serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário cria a agência reguladora de serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do estado de minas gerais e da outras providências a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 o artigo 2 da lei 18.309 de 2009 passa a vigorar acrescido do seguinte inciso décimo terceiro artigo 2 inciso décimo terceiro diferenciação tarifária segundo as categorias de usuário considerada prioritariamente a capacidade econômica deste e a faixa de consumo nos termos do regulamento artigo 2 essa lei entra em vigor na data de sua publicação muito obrigado vossa salença vamos colocar em discussão o parecer para discutir o deputado guilherme não senhor presidente eu estou apenas buscando aqui o que é o teor do artigo 2 da lei 18.809 que está sendo alterado 309 ok senhor presidente eu já identifiquei aqui o CAPT é a prestação e a utilização do serviço público de abastecimento de água e desgotamento sanitário obedecer aos seguintes princípios e diretrizes e aí está sendo criado o décimo terceiro princípio ou diretriz eu concordo com o parecer apresentado muito bem continua em discussão encerra essa discussão agora em votação o parecer senhora deputada senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado temos agora o projeto 2040 do deputado Noraldino Júnior dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais a prestação de serviços e informar os consumidores sobre a garantia legal dos produtos e serviços relator deputado Bruno Engel consulte se vossa excelência está em condições a emitir o parecer em condições senhor presidente com a palavra vossa excelência o projeto de lei em tela de autoria do deputado Noraldino Júnior dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais de prestação de serviços informarem os consumidores sobre a garantia legal dos produtos e serviços a proposta em análise pretende obrigar os estabelecimentos comerciais de prestação de serviços a informar os consumidores sobre a garantia legal de produtos e serviços conforme o artigo 26 da lei 8.078 de 11 de setembro de 1990 o código de defesa do consumidor dispõe que a informação sobre a garantia legal dos produtos e serviços deverá ser divulgada por meio de cartazes afixados nos estabelecimentos no que tange a competência legislativa é importante dizer que tanto a União quanto os Estados estão habilitados a legislar sobre produção consumo e responsabilidade por dano ao consumidor na via da legislação concorrente conforme dispõe o artigo 24 incisos 5 e 8 entretanto mesmo que haja competência concorrente do Estado pela legislação sobre o assunto observa-se que o projeto em exame busca dar um status legal à matéria que por sua natureza é de caráter eminentemente administrativo situada no campo de atuação do Poder Executivo no que se refere aos estabelecimentos privados é forçoso reconhecer que obrigados a fixar cartazes das mais diversas matérias pode configurar uma ingerência indevida do Estado em esfera reservada à atuação da iniciativa privada tendo em vista que não seria razoável repassar para o particular o encargo que é da alçada do Poder Público os estabelecimentos comerciais consideram em seu planejamento elementos como mobiliário layout e marketing a imposição por parte do Poder Público da fixação de cartazes impacta negativamente a liberdade de empreendedor em configurar seu espaço físico da forma que julgar mais adequada a exploração de seus negócios há ainda que se considerar o custo de fiscalização de norma que determine a obrigatoriedade de a fixação de material gráfico verificar o cumprimento de tal norma demandaria um número muito grande de agentes públicos onerando os recursos financeiros e humanos do setor público e a criação de tal obrigatoriedade sem que houvesse efetiva fiscalização por parte do setor público concorreria para o descrédito da obrigatoriedade do cumprimento de disposições legais acrescentes também que a lei estadual 14.788 de 23 de setembro de 2003 torna obrigatória a fixação de placa junto ao caixa em local visível de fácil leitura com os seguintes dizeres este estabelecimento possui exemplar do Código de Proteção e Defesa do Consumidor Lei 8.078 de 11 de setembro de 1990 disponível para consulta ora, se houver qualquer dúvida sobre a garantia legal dos produtos e prestações e serviços o consumidor poderá consultá-lo dessa forma em que pese o nobre intuito parlamentar e não obstante a relevância de se garantir o direito do consumidor na informação não é razoável legislar sobre a matéria afinal existem várias outras informações no Código de Defesa do Consumidor o que não justificaria a adição de uma lei para cada dispositivo mencionado no mencionado diploma federal pelas razões expostas concluímos pela antiridicidade e constitucionalidade e legalidade do projeto de lei de 2040 de 2015 muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer gostaria de pedir ao autor pedir vista é regimental concedido vista vossa excelência passaremos agora aos projetos que são e proposições que dispensam apreciação do plenário vem a mesa requerimento desta presidência deste parlamentar requerendo a retirada dos projetos de leis constante da segunda fase desta reunião vamos colocar em votação o requerimento senhoras deputadas senhores deputados de acordo com o requerimento permaneçam como se encontram cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presidência dos senhores parlamentares convoca para reunião extraordinária para hoje às 18h30 e para amanhã às 13h30 para apreciação dos seguintes projetos PLC 69 2017 PL 1205 2019 PL 1194 2019 e os projetos da segunda fase desta reunião assim sendo agradecemos a presença de todos determinamos a lavatura desta reunião encerramos o trabalho até às 18h30 da nossa reunião extraordinária convocada neste momento e para amanhã também às 13h30 boa tarde obrigado e para amanhã e para amanhã Obrigado.